Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato, voz Iba Mendes. Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de palha. Vivia numa completa pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos, pálidos e tristes. Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando uns enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não se lembrava de plantar um pé de couve atrás do seu casebre. Perto corria um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre. Com isso lá ia vivendo. Dava pena ver a miséria da sua casa. Não havia nela nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de três pernas, umas peneiras furadas, uma espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária e só. Todos que passavam por ali diziam ao vê-lo. Que grandíssimo preguiçoso! Jeca Tatu era tão fraco que, quando ia ao mato lenhar, vinha com um fechinho que parecia brincadeira. E vinha arcado ao peso do fechinho, como se estivesse carregando uma enorme pedra. Por que não traz de uma vez um feixe grande? Perguntaram-lhe um dia. Jeca Tatu coçou a barbicha, rala e respondeu. Não paga a pena. Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem remendar a roupa, nem nada. A única coisa que pagava a pena era ir à venda, comprar pinga e beber. Por que você bebe, Jeca? Diziam-lhe. E ele respondia. Bebo para esquecer. Esquecer quê? Esquecer as desgraças da vida. E os passantes murmuravam. Além de vadio, bêbado. Jeca Tatu possuía muitos alqueires de terra, mas não sabia aproveitá-la. Plantava todos os anos uma rocinha de milho, outra de feijão, uns pés de abóbora e mais nada. Quando colhia essas roças, o mantimento era tão pouco que cabia nos cantos do seu casebre. Criava em redor da casa um ou outro porquinho e meia dúzia de galinhas. Mas o porco e as aves que cavassem a vida, porque Jeca não lhes dava o que comer. Por esse motivo, o porquinho nunca engordava e as galinhas punham poucos ovos. Jeca possuía ainda um cachorrinho, o Brinquinho, magro e sarnento, mas bom companheiro e leal amigo. Brinquinho vivia cheio de bernes no lombo e muito sofria com isso. Pois, apesar dos ganidos do cachorro, Jeca não se lembrava de lhe tirar os bernes. Por quê? Desânimo e preguiça. E as pessoas que viam aquilo franziam o nariz. Que criatura imprestável! Não serve nem para tirar bernes de cachorro. O que o Jeca Tatu queria era beber sua pinguinha e espichar-se ao sol no terreiro. Ali ficava horas com o cachorrinho ao lado ou ao colo, cochilando. A vida que rodasse, o mato que crescesse na roça, a casa que caísse. Jeca não queria saber de nada. Isso de trabalhar não era com ele. Ao lado morava um italiano que já estava ficando rico. O homem trabalhava o dia inteiro e seu sítio era uma beleza. Por que não fazia Jeca o mesmo? Quando lhe perguntavam isso, Jeca dizia Não pega a pena plantar. A formiga come tudo. Mas como é que o seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? É que ele mata. E por que não faz você o mesmo? Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre com a mesma história. Qual? Não paga a pena. E todos diziam. Além de preguiçoso, bêbado. E além de bêbado, idiota. Um dia passou por sua casa um doutor e, como ameaçasse chuva, o homem resolveu abrigar-se na casa do Jeca. Pediu licença, entrou e abriu a porta diante da miséria da casa. Depois, prestando atenção no Jeca e vendo como era pálido e magro, resolveu examiná-lo. Esse doutor era um médico muito estudioso e inteligente. Tinha escrito diversos livros e vivia a falar em higiene. Acabado o exame, o doutor disse. Amigo Jeca, sabe você que o que você tem é doença? Jeca concordou. Pode ser. Eu sinto uma canseira que não tem fim e dor de cabeça e uma apontada aqui no peito que responde na cacunda. Pois é, você é um doente. Toda a gente xinga você de preguiçoso, mas você não passa de um doente. Você está opilado. Sofre de ansilostomíase. Ansi... o quê? Exclamou Jeca, regalando o olho. Sofre de amarelão, entende? E eu vou curar você. Espere aí. O doutor mandou que Jeca fosse ao mato e trouxesse uma porção de erva de Santa Maria. Vinda a erva, o doutor secou-a, espremeu o caldo e deu-o de beber ao Jeca. Depois disse. Faça isto várias vezes, com espaço de uma semana. E de cada vez tome também um purgante de óleo de rícino. Depois continuou o médico. Trate de comprar um par de botinas e nunca mais me ande descalço, ouviu? Ouvi sim, senhor. Pois é isso, rematou o doutor, retirando-se. A chuva já passou e vou-me embora. Faça o que eu mandei que você ficara forte, rijo e rico como o italiano seu vizinho. Na outra semana estarei aqui de volta e virei fazer uma visita a você, até o tempo de milho verde. Até por lá, seu doutor. Jeca ficou cismando. Não acreditava nas palavras do médico, mas como ele ficou de voltar, resolveu tomar o remédio. Também comprou um par de botinas ringideiras. Custou muito meter os pés dentro delas. Com a ajuda de um compadre, porém, sempre o conseguiu. Com o hábito de andar descalço, o pé de Jeca esparramou, de modo que só lhe serviu botina número 45. Nos primeiros dias foi um horror. Ele andava pisando em ovos. Mas acostumou-se, afinal. Quando o doutor voltou, Jeca estava na cama, pálido como um cadáver, e mais magro ainda, em consequência da droga e do óleo. O doutor mostrou-lhe então os bichos que tinham saído das suas tripas. Veja, seu Jeca, que bicharia tremenda estava você a criar na barriga. Eram esses ladrões que lhe davam cabo da saúde. Chama-se Ancilóstomo. Esse bichinho existe nos lugares úmidos. Entra pelos pés. Vai furando pela carne adentro até alcançar os intestinos. Chegando lá, gruda-se as tripas e pinta o sete. Tomando a erva de Santa Maria, você bota para fora todos os Ancilóstomos que tem no corpo. E andando sempre calçado, você não deixa que os que estão na terra penetrem no seu corpo pelos pés. Fazendo isso, você fica livre da doença para sempre. Jeca abriu a boca, maravilhado. Mas será verdade mesmo, seu doutor? Você vai ver. Daqui a uma semana, você já começa a sentir-se outro homem, sem dores no corpo, muito apetite e uma vontade doida de trabalhar. Os anjos lhe digam amém, seu doutor. Mas Jeca não podia acreditar numa coisa. Que os tais bichinhos entrassem pelo pé. Ele era positivo e o dos tais que só vendo. O doutor resolveu abrir-lhe os olhos de uma vez. Levou-o a um lugar úmido atrás da casa e disse-lhe. Tire a botina e ande um pouco por aí. Jeca obedeceu. Agora venha cá. Sente-se. Bote o pé em cima do joelho. Isso. E agora examine a pele com esta lente. Jeca tomou a lente das mãos do doutor, olhou e percebeu vários vermes pequeninos que já estavam penetrando na sua pele através dos poros. O pobre homem arregalou os olhos assombrado. E não é que é mesmo? Quem havera de dizer? Pois é isso, seu Jeca. E daqui por diante não duvide mais do que disser a ciência. Nunca mais. Deus me livre. Daqui pra diante dona ciência está dizendo. Jeca está jurando em cima. Teis com juro. Abençoado doutor. Tudo o que ele disse aconteceu direitinho. Três meses depois ninguém mais conhecia o Jeca. Sarou completamente. Ficou bonito, corado, forte como um touro. A preguiça desapareceu. Quando ele agarrava no machado, as árvores tremiam de pavor. Não havia floresta que pudesse com ele. Era pam, pam, pam. Hora seguidas. E os jequitibás colossais não tinham remédio senão morder o pó. E Jeca, cheio de coragem, botou abaixo um grande capoeirão para plantar uma roça de três alqueires. E plantou grande número de árvores na terra as que não prestavam para a cultura, formando assim lindas matas artificiais. E consertou todos os buracos da sua casa. E fez um chiqueiro para os porcos. E um galinheiro para as aves. O homem não parava. Vivia contente a dar gostosas risadas, a cantar modinhas e a trabalhar como uma fúria que espantou até o seu vizinho italiano. Os passantes paravam para vê-lo na labuta e diziam. Descanse um pouco, homem. Que fúria é essa? Assim você rebenta. Quero ganhar o tempo perdido. Respondia ele sem largar do machado. Quero tirar a prosa do italiano. Jeca, que era um medroso, virou valente. Não tinha medo de saci, nem de marimbondo e nem de onça. Uma vez, ao entrar no mato, ouvi um miado terrível. Onça! Exclamou ele. É onça e eu não trouxe comigo nenhuma faca. Mas não perdeu a coragem. Esperou a onça de pé firme. Nisto apareceu a fera, saído de dentro de uma moita. Olhou bem para ele, sacudiu a cauda e atirou-se para cima do Jeca. Jeca nem piscou. Lançou-se ao encontro dela e ferrou-lhe tamanho morro na testa que a bicha rolou no chão tonta. Jeca avançou de novo, agarrou-a pelo pescoço e estrangulou-a. Conhece, papuda? Você pensa então que você está lidando com algum opilado? Fique sabendo que eu tomei erva de Santa Maria e uso botina rigideira. A outra onça, logo que ouviu estas palavras, não quis saber de histórias e azulou. Dizem que ainda está correndo. Ele que antigamente, quando lenhava, só trazia três pauzinhos, carregava agora cada feixe que emitia medo. Eram feixes que valiam por meia carrada e que davam para a semana inteira. E carregava esses feixes sorrindo, como se o enorme peso não passasse de uma brincadeira. Amigo Jeca, você arrebenta. Diziam-lhe. Onde se viu carregar tanto pau de uma vez? Ele ria-se e retrucava. Já não sou aquele de Dantes. Isso para mim é biscoito. E era mesmo. Biscoito de polvilho, dos macios. Quando teve de aumentar a sua casa, foi a mesma coisa. Derrubou no mato grossas perobas, atorou-as, lavrou-as e trouxe no muque para o terreiro as toras todas. Sozinho. E não admitia que ninguém o ajudasse. Quero mostrar para esta paulama quanto vale um homem que tomou erva e usa a botina cantadeira. O italiano todos os dias vinha espiá-lo da cerca e coçava a cabeça murmurando. Se eu não tropicar direito, esse diabo me passa na frente. Perbaco! Suas roças agora dava gosto ver. Comprou arados e bois e não plantava nada sem primeiro afofar a terra. O resultado foi que os milhos vinham lindos e o feijão era uma beleza. O italiano, seu vizinho, abria a boca admirado, confessando nunca ter visto roças assim. E Jeca não plantava rocinhas vagabundas como antigamente. Só queria saber de roças grandes, de roças cada vez maiores, de roças que fizessem inveja no bairro. E se alguém lhe perguntava, mas para que tanta roça, homem? Ele respondia, é que eu agora quero ficar rico. Não me contento mais com trabalhar para viver. Quero cultivar todas as minhas terras e depois comprar outras. E depois formar aqui um colosso de fazenda. A fazenda de Santa Maria. E hei de ser coronel. E ninguém duvidava disso. O italiano dizia, é forma mesmo, e vira coronel pela Madonna. Por esse tempo, o doutor passou lá e ficou admiradíssimo da transformação do seu doente. Esperava que ele sarasse, mas não contava com tal mudança. Jeca o recebeu de braços abertos e apresentou-o à sua mulher e aos filhos. A mulher dava gosto ver, de tão corada e roliça que ficou. Os meninos cresciam viçosos e viviam brincando, contentes como passarinhos. E toda a gente ali andava calçada. Jeca adquiriu tanta fé no calçado que meteu botinas até nos pés dos animais caseiros. Era a coisa mais engraçada do mundo ver as galinhas, os patos, os porcos, tudo de sapatinho nos pés. O galo esse andava de bota e espora. O doutor disse, isso também é demais, seu Jeca. Isso é contra a natureza. Ele respondeu, bem sei, mas quero dar um exemplo que vale pelos olhos adentro desta caipurada bronca do bairro. Eles vêm aqui, enxergam isso e não se esquecem mais da história. E deu uma risada gostosa. Em pouco tempo, os resultados foram maravilhosos. A porcada aumentou de tal modo que vinha gente de longe a admirar aquilo. Jeca adquiria um caminhão forte e, em vez de levar os porcos ao mercado pelo sistema antigo, que levava dias e emagrecia a porcada pelo caminho, Leva-os de alto, num instantinho, buzinando pela estrada fora. Fom, 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 fom. As estradas eram péssimas, mas ele consertou-as à sua custa. Jeca parecia um doido. Só pensava em melhoramentos, progressos, coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e, por fim, tomou um professor de inglês. Quero falar a língua dos bifes para ir aos Estados Unidos ver como é a coisa lá. Quero ir a Chicago dar uma prozinha com o rei do toicinho. O professor do Jeca dizia. — Estou admirado da inteligência deste homem. Está aprendendo inglês com uma facilidade que espanta. Também só fala em inglês agora? Não diz porco, é rogue, não diz galinha, é rem. Jeca fumava charutos da Bahia e gostava muito de correr às roças a cavalo com um cachorro de raça atrás. Os camaradas que o viam passar tiravam o chapéu e diziam lá entre si. Quem o viu e quem o vê nem parece mais brasileiro. É um estranja puro até na fala. É good morning por aqui, all right por ali. Na fazenda do Jeca havia de tudo. Sua plantação de mandioca ocupava cem alqueires de terra. Foi comprando o sítio dos vizinhos e alargando o seu na fúria de novas plantações. Engoliu até o sítio do italiano que ficou empregado com ele como feitor. Jeca, além de mandioca, plantou muito café, plantou algodão, chá, mil coisas. Deu depois para criar o bicho da seda e formou uma moreiral que não acabava mais. Dizia ele. Quero que tudo aqui ande na seda, mas a seda fabricada em casa. Até os sacos de mantimentos que saírem daqui ande sede e seda. E ninguém duvidava disso. Ninguém mais se atrevia a duvidar das ideias do coronel Jeca. Ficou muito rico como era natural, mas não parou aí. Resolveu ensinar o caminho da saúde e da riqueza aos caipiras das redondezas, que viviu ainda no miserável estado de doença e penúria. Andou de casa em casa, pregando as virtudes da erva de Santa Maria e dos sapatos. A jecada regalava o olho, duvidando que tanta coisa boa pudesse sair de um matinho à toa e de um par de sapatos. Mas o coronel Jeca os convencia logo. Não estão vendo aqui o exemplo? Eu era um pobre diabo como vocês. Não valia nada. Não escorava serviço e toda a gente me xingava de preguiçoso. Hoje sou o que vocês veem. Façam o mesmo que o resultado será o mesmo. A jecada se convencia afinal e tomava o remédio e punha-se a andar a calçada. Em pouco tempo todo o bairro ficou sarado e, em consequência disso, aquela região tornou-se a mais rica e feliz de cem léguas em roda. O coronel Jeca, não tendo mais a quem curar ali por perto, saía em viagens longas a curar jecas de outros estados. Afundou em Goiás e Mato Grosso, levando consigo cargueiros de erva de Santa Maria, sapatos e biotônico. Por onde ele passava não ficava criatura nenhuma com bicho nas tripas e pé no chão. O seu entusiasmo era enorme. Dizia ele, quero empregar toda a minha fortuna neste saneamento. Em vez de ir para a pândega nas capitais, botar o meu dinheiro fora, afundo por estes sertões e salvo esta pobre gente. O meu patriotismo é este. Sou coronel, mas não quero outra política e nem aos Estados Unidos vou mais. Para quê? A minha vida vai ser esta agora. Cura a gente. Abaixo a bicharia. Viva o sapato. E assim foi. Jeca até o fim da vida outra coisa não fez, senão curar os doentes que não sabiam que eram doentes. Quando morreu não teve estátua, nem os jornais falaram dele. Mas ninguém morreu com a consciência mais tranquila. Como é suave a morte de quem cumpre o seu dever até o fim. Foram as suas últimas palavras. Menino, nunca te esqueça dessa história. E quando fores homem, trata de imitar o jeca. Se fores fazendeiro como teu pai, trata de curar teus camaradas. Além de lhes fazeres um grande benefício, farás para ti um alto negócio. Verás que o trabalho dessa gente produzirá três vezes mais e te enriquecerá muito mais depressa. Um país não vale pelo tamanho nem pelo número dos seus habitantes. Vale pelo trabalho que realiza e pela qualidade da sua gente. Para ler essa história, acesse. www.poeteiro.com 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 Obrigado.